O presidente Joe Biden reafirmou que ainda está na corrida para as próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A campanha de Biden tem sido atribulada e marcada por algumas gafes. O debate com Donald Trump foi um dos seus piores momentos. E quando questionado sobre a sua capacidade para um segundo debate com Trump para voltar a estar na corrida, Biden não hesitou em responder. O que eu estou fazendo é ir fora e demonstrar ao povo americano que eu tenho a commande de todas as minhas faculdades, que eu não preciso notas, que eu não preciso teleprompostas, que eu posso sair e responder qualquer perguntas. E eu estudei lá quando a NATO estava em casa, eu estudei lá por uma hora e respondi a perguntas. O presidente dos Estados Unidos também fez manchetes na Cimarã da NATO em Washington, quando se referiu incorretamente ao presidente ucraniano Zelensky como sendo o líder russo Vladimir Putin. Biden tem reforçado a sua continuidade na campanha como candidato democrata à Casa Branca, mas só em agosto será oficialmente nomeado na Convenção Nacional dos Democratas.